O que vai o céu azul e o sol sem branca? Se você não vem, eu estou a te esperar Só tenho você no meu pensamento Eita, hoje é quinta-feira Hoje, o Santos sai da frente, o Santos Sai, Maguito Sai, Maguito Para o tapa, para lá Ai, que planteia bonita Hoje nós vamos ter dois dedos de prosa Ele é deputado federal e militar da Reserva do Exército Brasileiro Nasceu no dia 21 de março de 1955 Na cidade de Campinas Cursou a Escola Preparatória de Cadetes do Exército E a Academia Militar de Agulhas Negras É conhecido por ideias nacionalistas e conservadoras Polêmico e contestado por seus adversários Jair Bolsonaro vai ter dois dedos de prosa agora com o Ratinho Muito bem Deputado federal, militar da Reserva Eu queria conversar com você Antigamente, quando a gente Para trás Entrevistava alguém de esquerda Era um fato, né? Hoje, a gente entrevista gente de direita O fato é entrevistar Hoje, a novidade é entrevistar Quem é de direita Porque sumiram Eles desapareceram Ficou aí o centro Que não é centro Da política Ficou aí a esquerda Aí tem uma esquerda mais moderada Uma outra esquerda muito burra Né? Enfim E esse é o país que nós estamos vivendo Mas eu estou aqui com um homem que fala O que pensa E em qualquer lugar ele fala Fala e faz tempo Que eu escuto ele falar Sempre as mesmas coisas Ele não muda Não muda porque eu conheço já faz tempo Por que você é tão criticado Pelos seus adversários Jair Bolsonaro? Eu vou te chamar de deputado Eu vou te chamar de Jair Jair, capitão Jair Capitão, eu fico orgulhoso Capitão, você é capitão do exército Eu sou capitão da reserva do exército Tenho muito orgulho disso Como eu tenho orgulho de ser deputado federal, Ratinho Quando você fala de crítica Eu acho que eu tenho uma coisa Que poucos políticos Agora você gosta de ser polêmico Não Ratinho, eu quero responder a tua pergunta aqui Eu sou criticado E tenho alguns inimigos Porque eu sou um dos poucos políticos Que têm independência Eu tenho liberdade A esquerda inteira contra você Não, a esquerda toda 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 Até porque eles têm medo da verdade Eles têm medo da verdade A verdade tortura a esquerda no Brasil E já passou da hora Estamos conseguindo um ponto de inflexão Nesse avalanche de mentiras Quanto que foi especial o período militar Eu tenho independência Porque eu não devo favores a prefeito A governador e nem a presidente Não tenho nenhum cargo no poder executivo Apesar já de o PT ter me oferecido A administração do aeroporto de Santos Dumont Onde poderia faturar no mínimo 200 mil por mês Só com a cantina E isso eu denunciei na Comissão de Direitos Humanos Na Comissão de Constituição e Justiça Quando estávamos discutindo a questão Do nepotismo no Brasil Agora vamos lá Independência, raciocínio Meu voto não é atrelado a nada Agora existe campanha para desmoralizar o exército do Brasil? É o que mais se faz, né? Você pode ver Todo dia tem matéria na mídia escrita em especial Frutos da tal da Comissão da Verdade É uma grande mentira A Comissão da Verdade Agora a Comissão dos Direitos Humanos Quando você quis ser candidato Você fez aquilo para provocar? Não, eu sonhava Eu sei que a minha chance era muito pequena Tanto é que eu, olha Ratinho Eu fui um vitorioso Sozinho Com apoio da bancada Evangelha Que é especial do Marco Feliciano Meu grande irmão, meu grande amigo lá dentro Um defensor da família E eu perdi por um voto Não foi dois não Eram 18 eleitores E eu fui 10 a 8 Se eu tivesse tido mais um voto Seria 9 a 9 Como eu tenho mais um mau número de mandatos Eu seria o presidente da Comissão dos Direitos Humanos E nós, né? Eu botaria um pouco mais o pé no acelerador Você deu uma entrevista muito polêmica Eu vou mostrar a entrevista agora Vamos ver Olha, quando eu falo em pena de morte É que uma minoria de marginais Aterrorizam a maioria de pessoas decentes Quando se fala em menor, vagabundo Você tem que ter uma má política Para aprisionar esses caras Buscar a redução da mordade penal E não defender esses marginais Como se fosse excluído da sociedade Não são excluídos, são vagabundos Buscar uma maneira de dizer à sociedade Que eles foram enganados com o estatuto do desarmamento Só desarmou o cidadão de bem Os marginais continuam armados Tem que mudar a política de humanos São para humanos direitos Se não para vagabundos, marginais Que vivem as costas do governo Se eu for presidente Eu sei que vai ter dificuldades Mas lá Besteiras como seminário LGBT infantil Kit gay Defesa de presidiários Os presídios do Brasil estão uma maravilha Lá é local do cara pagar seus pecados E não para viver num spa em vida boa Muito bem Vai lá Ana Maria está chegando no nosso Twitter Aliás, nosso Twitter já está agitado aí Já pode A Ana Maria está dizendo Você faz muita crítica Mas não mostra soluções Qual o caminho a ser seguido? Olha, Ratinho Realmente a solução você não consegue Você consegue atenuar os problemas O tocante a redução da mordade penal É mostrar um freio Mas o Senado podia votar Agora não votou Mas o PT Dos 11 votos 7 do PT 1 do PSOL E 1 do PC do B E o voto Explica para o povo Tinha um projeto de lei Para abaixar a maioridade penal Para 16 anos Os senadores votaram contra Por isso que não mudou nada É isso? Foi 11 a 8 11 a 8 Não, mas foi questão de governo O PT fechou a questão Tanto é que o senador Eduardo Braga Que é líder do governo Falou que estava votando De acordo com a alidação do governo Ou seja Dilma Rousseff Não quer a redução da mordade penal A presidente Dilma Quer punir por insubornização Insubornização Insub... Palavra difícil de falar Insub... Olha o que eu estou lendo aqui Insub... Insubordinação 150 militares Que criticaram O governo militar Foram militares da reserva O governo O governo A pergunta é a seguinte O militar pode criticar? Pode Mas além de 86 Então o senador Itamar Franco Dilma Rousseff tem que Estudar um pouquinho mais Sei que ela é meio Semi-analfabeta Tanto é que deu um vexame Agora na Europa Que os tradutores Não conseguiram entender Nada do que ela falou Estudar um pouquinho E ela não está na guerrilha Onde ela bota o fuzil Na cabeça dos adversários E aperta o gatilho Então o militar tem direito A se manifestar Mas por que os militares Não lançam candidato A presidente da república? Vocês tem medo de que? Não, nós não temos medo Não temos partido Estão criando um partido militar Espero que dê certo Você seria candidato A presidente da república? Se o meu partido PP Me der a legenda Seria sim Até porque eu faria Um grande serviço à nação Sabe qual é o grande serviço? Eu dificilmente, Ratinho Me elegeria Mas teria o poder De aglutinar a vossa O suficiente De modo que Pelo menos teríamos Um segundo turno no Brasil Porque o PT não pode continuar Esse partido Não pode continuar Mas o PP não vai te dar A vaga? Quem sabe uma pressão, né? Quem sabe até porque Eles têm a ganhar comigo Pode ter certeza Que eu ajudaria A engrossar A bancada de parlamentares do PP Espera um pouquinho Já vamos voltar Já vamos voltar aqui Agora eu vou falar Da minha comissão aqui Que eu ganho comissão Aqui pra fazer Ó, café no bule Gente, pra você Pra toda a sua família Eu queria que você Experimentasse o café no bule Porque depois de 5 anos A gente conseguiu arrumar Uma das maiores empresas Do mundo Pra fazer o café no bule Que é a Mitsui Alimentos Então agora fica um grão Selecionado De diversas regiões Cafieiras do Brasil Embalado em pacotes Tipo almofado e avado Nas versões tradicional E extra forte Qualquer informação Que você quiser Pode entrar em contato Que tem o serviço De atendimento Que funciona e muito bem É o 0800 11 5252 E tem o site também Mitsuialimentos.com.br Café no bule É um produto da Mitsui Alimentos Então vale a pena conferir Porque esse Eu tenho o orgulho De indicar Pra toda dona de casa E sempre falo o seguinte Você tem que Pelo menos o direito De tomar um café De alta qualidade E é o café no bule Esse direito Que você tem Voltamos aqui Estamos bem Estamos subindo A audiência aqui Ai, ai, ai É... Norma Rocha Tá mandando um recado Pra você Tá dizendo Fico triste Em ver tanto rancor Tá falando assim Pra você aceitar A realidade Que o Brasil mudou Mudou pra pior Você pode ver Nós temos a maior taxa De desemprego do mundo Sabia disso, Ratinho? Desemprego não Sim, não Sim O governo considera O governo considera Quem recebe Bolsa Família Como empregado Isso é uma maquiagem numérica 14 milhões de famílias? É verdade que agora O Bolsa Família Eu acho bom isso Eu gosto do Bolsa Família Eu acho É verdade que vai virar É... É... Porque eu gosto Se virar lei Se virar lei Eu gosto Porque quando vira lei O problema do Brasil Como me pedem soluções Você pode ver Um grande problema Do Brasil É a nossa natalidade Nós crescemos Por dia 8 mil habitantes Por ano 3 milhões de habitantes Onde nós Temos que buscar Uma política De planejamento familiar Como eu tenho Uma proposta Em Brasil Nesse sentido Você quer capar Todo mundo? Daqui a pouco Ele fala Daqui a pouco Nós vamos falar sobre isso Já voltamos Aí Eu estava falando Que você tem um projeto De lei Que é para Para a proposta De emenda da Constituição Para permitir A laqueadura e vasectomia Que hoje você tem que ter 25 anos E dois filhos Muita mulher nessa idade Já tem meia-duze filhos Tem E a conta Cai para o Estado Cai para o contribuinte Pagá-la Então você ajudaria O planejamento familiar Liberando a laqueadura E vasectomia É Vasectomia E o governo faz errado O governo aprova Faz o contrário Ele cria A paternidade Responsável Ao criar O Bolsa Carinhoso Ou seja Cada filho Que uma pobre mulher Venha a ter Ela ganha mais 70 reais por mês Então quer dizer Às vezes a pessoa Vai até Para ganhar Sim Tem filho Até para ganhar É o auxílio de natalidade Ele planeja Com aquele auxílio Comprar uma geladeira Um fogão Muito bem Agora Tem mais Deixa eu ver O Davi Oliveira Muitos não gostam Do Bolsonaro Mas ele fala Verdades Que outros Não tem coragem De falar Muito bem É a opinião Do Davi Oliveira Você acha que Eu não vou falar Dessa coisa de comissão De verdade não Porque o povo Não sabe direito O que é isso Em 30 segundos Eu explico O militar não tem medo Da verdade Nós somos amantes Da verdade Você pode ver A comissão da verdade Todos foram indicados Pela Dilma Rousseff Eu comparo a comissão Da verdade A um tribunal de júri Onde sete traficantes Vão julgar o Fernandinho Bela Mar Vai ser absolvido Não tem nenhum Historiador na comissão Dos sete cinco São advogados Eu pergunto O advogado tem compromisso Com a verdade Ou com o cliente É com o cliente E a Dilma e o PT Têm medo da verdade Que eu tenho inclusive Inclusive O ex-marido Dilma Rousseff Ex-marido Dilma Rousseff Carlos Araújo Passou a lua de mel Com ela Roubando armas em quartéis Assaltando bancos E roubando caminhões de carga Na Baixada Fluminense Onde inclusive Ficou a suspeita agora Num áudio Meu com o Carlos Araújo Que ela teria participado Do latrocínio Na Baixada Fluminense Eles têm medo da verdade Agora Você foi impedido De visitar o primeiro Batalhão de polícia Do exército Pela comissão da verdade É, foram dois senadores Especial Você foi proibido Um cabo tem poder De não deixar eu entrar No quartel Porque está cumprindo antes Saiu briga Saiu briga Não há a menor dúvida Saiu briga Até que você deu um pé do ouvido Lá no cara Então chega pra lá nele Agora dizer pro senador Eu tenho vídeo Roda lá Roda lá Me chamam pra mão Fora lá Me chamam pra mão Fora lá Me chamam pra mão Fora lá Você deu um peteleco Não sei o que Deu Deu um peteleco por baixo Foi no rim No rim Lá é um lugar que historicamente A polícia do exército Historicamente lá é lugar de vagabundo apanhar Tá dado o recado Tá dado o recado Muito Você é a pavor da pena de morte? Sim Até pra diminuir a população carcerária E Uma grande parte desses marginais Não tem recuperação E quem é contra Não pega um desses estuprador Que sai da cadeia todo dia E leva pra dirigir o carro da tua esposa Não faz isso Agora tem o caso da deputada Benedita da Silva Que também Nós não temos VT aí? Coloca o VT Um menor Que estava Fazendo pequenos furtos Da área do Flamengo No Rio de Janeiro Foi por um grupo Chamado Justiceiros da moto Surrado Muito surrado Depois de colocarem ele nu E ainda Colocaram Praticamente Uma coleira nele De uma bicicleta E nós Estamos aqui Para veementemente Protestar contra isso Eu começo apelando Para a deputada Benedita da Silva Pode Primeiro Eu quero explicar bem Como é que foi isso aí É aquele rapaz Que inclusive Teve a opinião De uma jornalista Da Raquel Que ela Ela Fez um comentário E muita gente Foi contra o comentário Dela também Mas é daquele rapaz Que ficou preso De um poste Lá no Rio de Janeiro Depois de Praticar alguns furtos Lá Então agora vamos ver O que o Jair respondeu Para a deputada A deputada Não defendendo Mas está dizendo Que passaram Do limite Com o rapaz E vamos ver O que fala O Jair Bolsonaro Vamos lá É isso Eu começo apelando A deputada Benedita da Silva Que já foi Governador do Rio de Janeiro Que acabou de defender Aqui O menor Vagabundo E ladrão Que praticava Pequenos furtos Na avenida Rui Barbosa No Rio de Janeiro Que adotou Até para dar um exemplo Para mim E para essa casa Que ela também Tem um grande coração Caso ela não faça isso Eu me comprometo aqui E mandar um assessor meu Junto a fundação Casa Dá o endereço A deputada Benedita da Silva Para esse vagabundo Para que ele vá Praticar furtos Lá na rua Do bar Onde ela mora Ela defendeu O vagabundo E lá ele vai Assaltar Em segurança Muito bem Outra coisa Hoje eu estava assistindo O jornal Do SBT Eu sempre confundo Eu nunca sei Quando é SBT Brasil E quando é SBT Brasil Às 8 horas 7 e meia 7 e 45 Eu assisto todos os dias Que é o melhor jornal Do Brasil mesmo Hoje É o melhor jornal Do Brasil O jornal nacional O jornal nacional Tem mais audiência Mas o melhor jornal Do Brasil Hoje É o jornal É o jornal SBT Brasil Pela independência Que tem E eu Eu estava assistindo 45 minutos Só falo em crime Só polícia É ônibus pegando fogo Virou Parece o programa Do Ratinho Antigamente É impressionante Cara Eu parei de fazer Programa policial Porque falei Então tem muita coisa E agora todo mundo Está começando Porque não tem É a notícia do dia Estão metendo fogo Em ônibus Toda hora O pessoal não aguenta mais Ninguém está aguentando Mais isso Quando fala em menor Você quer perceber uma coisa O pessoal defende O menor Porque diz que ele não tem Consciência do que ele faz Agora eu te pergunto Por que ele não rouba Na favela Por que ele não assalta Está na favela Sabe por que Porque lá tem pena De morte para ele Então lá ele não rouba Lógico Ele sabe que lá ele vai Para o pau Então ele vai para o asfalto E não falta gente Como a Benedita da Silva Que já foi governadora Do Rio de Janeiro Inclusive quando ela foi governadora Ela morava lá No Morro Chapéu Mangueira Em terreno invadido Do clube da aeronáutica Ela não permitia Que a polícia militar Corrê-se a estar de vagabundo No morro dela Muito bem Olha aqui Está tudo penitenciário nacional Eu queria perguntar Se isso é verdade É verdade Não, não Jamais Feito pelo autor Deputado Domingos Dutra Do PT do Maranhão Ele está dizendo assim Que o preso Quando o cara está preso Ele tem que ter Alimentação de boa qualidade Preparada por nutricionista Que o preso tem que ter Que o preso tem que ter Creme hidratante Que o governo deve dar para o preso Creme hidratante Shampoo Condicionador Faltou só o gel lubrificante E o preso gay É isso Pois é que Liberdade de contratar médico Da sua confiança Visita íntima do cônjuge Companheiro Ou pessoa designada pelo preso A não divulgação da sua fotografia Salão de beleza Para as presas Asegurado todos os direitos Isso é verdade É verdade Inclusive No final de 2012 Na gestão do Marco Maia Também do PT Foi criada uma comissão especial E quando você cria Uma comissão especial Geralmente o dono do projeto Leva os seus amigos para lá E esse projeto não passa Em nenhuma comissão Vai para o Senado E ele termina o projeto Ratinho Criando o dia 25 de junho Como o dia do encarcerado É, eu vi Lindo, né? Lindo, né? Matou, roubou Você pode ver Esse deputado é do Maranhão Eu falei sobre o Maranhão Agora há pouco Você falou do Maranhão Você falou que... Não, não Ali eu dei uma pequena pisada na bola Quando eu falei Que a única coisa boa do Maranhão Era o presídio de pedrinhas Na verdade Mas é o pior presídio do Brasil Não, eu acho o melhor Lá é lugar... Ratinho Sabe como você faz Para não ir para lá É só você não roubar Não sequestrar E não estuprar Que tu não vai para lá Acabou Acabou Lá é lugar para tu pagar Teus pecados Lá não é escola É uma pena Que não tem a pena de morte Que a maioria desse pessoal O que foi, Elot? Pode falar Teu... Teu vinte levando pedrinhas Roda então É a única coisa boa do Maranhão O presídio de pedrinhas É É só você não estuprar Não sequestrar Não praticar latrocínio Que tu não vai para lá Acabou Acabou Tem que dar vida boa Para aqueles canalhas Desculpa Que eles f***m nós A vida toda E daí Que nós trabalhadores Vamos manter esses caras Presos Uma vida boa E tem que se f***m F***a boa Eu vou Vou acabar pegando teu lugar aqui Aqui ó Samuel tá dizendo Não vou perguntar Mas eu queria que você O que o Bolsonaro Pensa do apoio Do governo A Cuba O governo Sempre tá apoiando A Cuba Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá certo Mas esse Esse porto Que eles fizeram lá Olha Cuba Financiava a luta armada No Brasil O governo tá pagando Essa conta Cuba mandava grana Pra cá Inclusive através de Betinho Tá Pra financiar a luta armada No Brasil Eles queriam aqui Impor a ditadura Do proletariado Ou alguém acredita Que Fidel Castro Queria impor uma democracia No Brasil Uma piada Só um débil mental Pra acreditar nisso Você disse que os médicos Cubanos Exercem trabalho escravo No Brasil O que você acha isso Olha Como diz o Ronaldo Caiado É o gato Ou seja Até a semana passada De 10 mil reais Que a gente pagava Pra eles Mil ficava com ele E nove pro Fidel Castro É Agora passou pra três Três fica com ele Sete com o Fidel Castro Sete com o Fidel Castro Sete eles mandam pra Cuba Quer dizer O pessoal de Jaleco Esse pessoal com todo respeito Eles não submeteram O exame de revalida Nós não temos Nenhuma credibilidade No trabalho dele Nem que fosse um exame Mais aconchambrado Vamos ver o que você fala lá Roda lá Caso você tenha um médico cubano Vizinho de você Convide o Maracanã Pra ver o jogo do Flamengo Ao Pacaembu Pra ver o jogo do Corinthians Ele não vai Sabe por quê? Porque o regime não deixa Convide-o pra comer um churrasquinho contigo E tomar uma cerveja Na esquina Ele também não vai Porque o regime não deixa Ou pra ir num casamento Ou festa de aniversário Também não vai Porque o regime Assim não deixa E mais ainda As casas Fornecidas pelas prefeituras Para esses médicos cubanos E o Haroldo de Oliveira Estão impedidos de ter internet Eles não podem ter contato Com o município É um trabalho escravo Você acha isso mesmo? Não, é verdade É verdade Ele não pode Imagina só Primeiro Ele é obrigado a deixar a família em Cuba Pra ele poder voltar Ratinho É pra voltar É lógico A família leva porrada lá Vai pro pau lá Lá é ditadura mesmo Essa ditadura Que a Dilma apoia Que o Lula apoia Que o PT apoia Eu sempre estranhei Eu sempre estranhei Esse carinho Assim Todo especial Que o Brasil tem com Cuba Eu é muito estranho Esse carinho Realmente eu acho muito estranho Porque a vida em Cuba É uma miséria total E eles sempre estão É Ai, Fidelzinho Fidelzinho Isso eu também acho estranho Eu não critico Mas acho estranho Você viu a cara da Dilma Com Fidel Castro Há duas semanas? Aquela cara assim de É a mesma cara Quando ela viu o Papa Francisco É uma artista Não tem nenhum amor Por democracia Jaime Oliveira Eles gostariam de impor O regime cubano aqui dentro Jaime Oliveira Campinas É difícil para os militares Aceitarem a democracia A ditadura acabou Há muito tempo Que ditadura Olha só O povo quando fazia Manifestação na rua De 64, 85 Era por direta já Eles não pediam O fim da corrupção Que praticamente não tinha Não tem nenhum presente Que tenha enriquecido Eles não pediam ensino de qualidade Porque o ensino público Era de qualidade Então E não pediam o trabalho Porque o trabalho era pleno Não tinha essa maquiagem Do Bolsa Família Como empregado Eles pediam a direta já Era isso que o povo pedia na rua E o povo tinha liberdade Para ir e vir Para onde quisesse no Brasil No tempo dos militares Foi feita a ponte Rio Niterói Foi feita a Transamazônica Foi um fiasco Foi feito um fiasco Entre aspas Nós tínhamos que buscar A interiorização do Brasil Foi feito a Itaipu Só Médici fez 15 hidrelétricas Agora você não acha Que isso endividou o Brasil? Não, não endividou tanto assim Teve o retorno Qual o retorno? Nós passamos da 49ª Para a 8ª economia do mundo 8ª economia do mundo Agora já estamos indo Para 10º lugar E a ponte é uma obra Desse atual governo do PT 11 anos do PT Tem uma obra Eu podia adiantar para você Que a usina nuclear De Angra Dezenas de hidrelétricas No Brasil Um grande avanço Nas telecomunicações Portos, aeroportos Estradas rasgadas A nossa produção de petróleo Atingiu Mesmo na crise do petróleo O governo Médici Conseguiu crescer Mais de 10% ao ano Vamos ver Jean Carlos Gomes Você tem ódio dos gays? Não, não Minha briga sempre foi Contra o material escolar O catar do kit gay Nós não podemos admitir Que criança A partir de 6, 7 anos de idade Recebam filmes Cartazes e livros Dizendo que ser gay É legal e normal Não podemos admitir O Fernando de Benegar Está mandando um recado Para você Não é possível Viver tantas agressões Ao governo Está pedindo para você Voltar para o quartel Olha, eu até voltaria Se tivesse política Comunha em Brasília Muito bem, vamos lá Eric Barbosa Os cães ladram Mas a caravana passa Chora na cama Que é lugar quente Eu não entendi isso daí Para ele dormir Eu estou com argumentos aqui Ela está com falácia Você declarou Que os presidentes do Brasil Estão uma maravilha Por que você fala isso? Eu falo isso Porque você tem que ir lá Ao local você pagar Teus pecados Eu acho que o governo Podia até usar O sistema prisional nosso Como vive Aqueles bandidos lá dentro Para desestimular o crime Aqui fora E não fazer como o governo Faz aqui Nesse projeto agora Que está bastante encaminhado Na Câmara Para aprovar o estatuto Do presidiário Onde ele vai ter boa vida Cartinha, com tudo isso Quem não quer Quem não quer ir para a cadeia Olha aqui Os teus Esse aqui deve ser dos seus Eu faço assim Um panfleto Que eu periodicamente Eu distribuo para os militares Você é patrocinado Por isso Não, quem paga é a Câmara Isso aí Não, mas o que é aqui Hospital da Força Aérea Do Galeão Não, cada parlamentar Tem em média 15 milhões por ano No orçamento Eu digo Onde botam as minhas emendas Os 15 milhões por ano Minha emenda não vai para Não vai para obra de infraestrutura Que é debaixo da terra Que ninguém vê Eu mostro isso aqui Em especial para a de saúde Por que a de saúde? A liberação é tranquila Eu não tenho que me violentar Para o governo Para liberar a emenda Muito bem Se você Dizem que o Geisel Falou isso General Ernesto Geisel Se é vontade do povo brasileiro Eu promoverei Vou fazer a promoção Da abertura política no Brasil Mas chegará um tempo Em que o povo sentirá Saudade do regime militar Pois muitos Depois de 50 anos Começa a complicar Pois muitos desses Que lideram o fim do regime Não estão visando O bem do povo Mas sim Seus próprios interesses O general Ernesto Geisel Falou isso Sim Positivo Ele era Não tem problema Isso aí Estava claro isso aí O pessoal que veio de fora Anistiado Muitos com a mão suja De sangue De inocentes Eles queriam o poder Agora você não tem medo Por exemplo Dos gays Pegarem você na rua E dar um cacete Não Olha só Eu não sou preconceituoso Tanto é que eu Aceito o voto dos gays Em outubro agora Porque eu sou candidato É fácil de votar em você Pode esquecer Se é candidato a presidente Você não é candidato a presidente Se o partido me der legenda Eu sou Eu topo Sei que a minha chance É quase zero Mas eu tenho o poder De fazer o segundo turno Você fez um pronunciamento Bastante forte Quanto às cotas raciais As minorias Não devem ser protegidas Pela Constituição Você não acha Que deve ser protegida Não Negativo É a minoria Que eu entendo Ali é o deficiente físico É o índio Ali tudo bem Agora Quando fala em cota racial Você fala assim Negro O que o negro tem De inferior a mim Você pode ver Está o projeto Da Dilma Rousseff Lá agora Reservando 20% De vagas Para concurso público Para negro Mas você não acha Que durante a história Do Brasil O negro vem Sendo pisado Você não acha isso Eu acho Ratinho Pergunta se a minha família Alguém quer voltar para a Itália Pergunta se algum negro Quer voltar para a Angola Todos nós estamos muito melhores Do que estávamos Nosso país de origem Todos nós E nós temos partido o princípio Que todos nós somos iguais Perante a lei Não podemos criar privilégios Por que que dois porteiros Por exemplo Um cearense E um negro O filho do cearense Tira oito Não entra na faculdade O filho de negro Tira meia dúzia E entra Ambos não são sofridos Também Você conta Só conta Qualquer tipo de cota Nós somos iguais Perante a lei E acabou Mas olha Não tem só crítica Para você também Tem elogio também A Maria Hernandes Então é a Maria Maria Está dizendo que Fala Quem fala O jeito que fala a verdade Incomoda Deve estar falando Está dando os parabéns Para você Eu torturo os petralhas Com verdade Então espera um pouquinho Que nós vamos falar Nós vamos torturar o cara Em casa agora Porque eu tenho Uma dica especial Para dar para você Se você estiver com fome Que você vai lembrar agora Quem está querendo investir Num negócio de sucesso É sucesso mesmo É sucesso porque é diferente Você está apagando Um excelente negócio Então esta É a sua oportunidade A Rede Leve Pizza É a primeira rede De franquia de pizzas Preassadas no Brasil E já conta Com mais de 100 unidades Espalhadas por todo o país Esse sucesso Esse sucesso todo É porque a Rede Leve Ela criou A Rede Leve Pizza Ela criou um modelo De negócio inovador Com mais de 70 sabores De pizzas Montadas na hora Ingredientes selecionados E com a máxima qualidade E você Você vai lá Se eu não me engano A pizza Ela está montada Você chega Você lá Pega a pizza que você quiser Que você escolher Você leva para a sua casa Você assa Em 10 minutos Ela está pronta Quer dizer Ela nunca chega fria Não está na sua casa Vai chegar montada Quentinha É por isso Que é um grande sucesso Se você quer abrir Um grande negócio Um negócio Em vez de você ficar Abrindo boteco Para vender bebida alcoólica Olha um negocinho Fantástico Que é a pizza O leve pizza Vale a pena Se você não conhece Eu queria que você Entrasse no site Procure a unidade Mais próxima Você verá que Além de ser uma delícia É tudo muito prático Né Então Porque não precisa De esperar assar Você vai lá Escolhe Passa na sua casa Em 10 minutos Está pronto Leva para casa Coloca no fone 10 minutos Está prontinho Você tem uma pizza Saborosa De altíssima qualidade Para toda a sua família Então por isso Seja também Um franqueado Em qualquer lugar Do Brasil Rede leve pizza Acesse agora O site Redelevepizza.com.br Faça seu cadastro Os meus amigos Da Rede leve pizza Vão entrar em contato Com você Para esclarecer Todas as suas dúvidas Acesse ele Redelevepizza.com.br Né Vale a pena O que que é O que que é Tem pizza aí Para dar Pode Tem O que que tem de brinde Para dar Eu gosto da brinde Eu adoro Ah tem aqui Tem um montão Você já pegou Tudo para você Isso é para tirar A pizza do forno Esse é para cortar A pizza Esse é para cortar A pizza Entrega aí para mim Entrega aí O faxineiro entrega Deixa eu ver Renato O que que tem aqui Tudo bem Renato Casamento está bem Ótimo Mara bem Marido já voltou Já voltou Parabéns então Achei que ele ia voltar mais Muito bem É Ele viajou Falou não vai voltar mais Vai escapar Roberto Krauss O que você acha Da PEC No trabalho escravo A grande mentira né É quando a gente era garoto A gente se empolgava Vamos assistir o filme Do Tarzan pelado Com a mão no bolso Então o que acontece PEC No trabalho escravo Na verdade A esquerda Os comunistas Nunca aceitaram a propriedade privada E nessa PEC Ratinha Ela se aplica Ao proprietário Rural Ou urbano Que porventura Pratica o trabalho escravo Ou análogo A escravidão Sabe qual é a pena Expropriação do imóvel Eu te perguntaria O que é trabalho Análogo A escravidão Se a tua empregada Doméstica Por exemplo Tiver num quarto Com a ventilação inadequada Você perde Do apartamento Se um fazendeiro Se um fazendeiro tiver Por exemplo Beliches Cujo Espessura do colchão Seja menor Que oito centímetros Ele perde A sua fazenda Essa é a PEC Trabalho escravo Que foi aprovado Na câmara Por causa do título E está no Senado Agora Olha eu vou te contar Esse dia até Eu vi uma Uma pessoa Que conhecida Minha Que ele foi Até condenado Saiu lá Do jornal Trabalho escravo Mas olha O coitado Nem sabia Que na fazenda dele O gerente da fazenda Estava tratando Vamos pôr entre aspas Maus funcionários Como é que o cara Que está aqui em São Paulo Tem uma fazenda Lá no Goiás Como é que ele vai saber Não tem como ele saber Então tem que ter No mínimo Uma denúncia antes Se tiver um pé de maconha Na fazenda dele também E como é que ele vai saber Vai perder a fazenda também Como é que ele vai saber É o fim da propriedade privada Atenção empresários Fazendeiros Está lá no Senado Já foi aprovado Já foi aprovado O pessoal ficou com medo Ratinho Primeiro que a pressão Do governo para aprovar O cara quando quer perder Ali a sua boquinha Num ministério Num estatal Um empreguinho lá Tudo bem Dá uns cafos Que resolve E dá como que resolve A vida dele Ele vota favorável A essas patifarias E o povo está perdendo aqui Que a democracia Se baseia na propriedade privada O que é essa foto? Essa foto aqui Eu quero falar o seguinte Quando fala-se em comissão Da verdade Temos aqui no meio O Batistir O Batistir O Batistir O Batistir Aquele italiano Aquele italiano Com quatro homicídios Recebeu uma festa De confraternização Aqui na Papuda Chico Alencar Do Pissol Está ok Aqui está Tem mais gente aqui também Você vê aqui O Eduardo Suplicy Apoiando ele Está ok Você vê aqui O Ivan Valente Apoiando ele E esse cara agora Está numa boa vida Aqui no Brasil Ou seja Um terrorista italiano Que era do PAC Proletários armados Para o comunismo Vinculado à Brigada Vermelha na Itália Que matou o Aldo Moro Recebeu todo o apoio Aqui do governo do PT Aqui no Brasil É isso Que eles chamam de democracia É isso que se chama de democracia Da guarida A terroristas Assassinos Condenados A prisão perpétua Na Itália Convalidado o julgamento Pelo Conselho Pela Comissão de Reis Humanos Da Europa Donizete Martins Está dizendo Bolsonaro Você está totalmente errado O povo que escolheu Esse governo Olha Se o voto vale tudo Eu vou acertando porrada Em todo mundo aqui agora E fui votado É um direito meu Então o voto Não dá legitimidade Assim para fazer O que bem entender não Sônia Castro Está dizendo assim O que o deputado acha De o salário desemprego Olha Tem que ter um limite também Porque tem muita armação Na questão do salário desemprego Muita armação Mesmo O governo gastou no passado Em torno de 20 bilhões De reais Com auxílio desemprego E mais E mais outro tanto Semelhante Com o Bolsa Família 50 bi por ano Está nessa rúbrica Então tem que botar um limite ali E realmente ser Um critério rigoroso Me contaram que você vai alugar Um avião No dia 31 de março Na revolução de 64 Eu pretendo alugar Aquele avião de propaganda Lá Para passar lá Na hora da Barra da Tijuca Copacabana E ter que estar aí escrito Mais ou menos o seguinte Até o momento Não, não tem problema não Sem ofender Vai para Cuba Fidel Castro de Saia Vamos lá Francisco José O que você acha da situação atual Da Venezuela Eu estou perguntando O que está vindo para mim Não são perguntas minhas O Maduro está recebendo O apoio de Dilma Rousseff O Mujica Presidente do Uruguai Falou agora há pouco Numa entrevista No jornal O Globo Que o Brasil O Brasil e Cuba Com a família Castro Estão mediando a volta Da democracia lá De novo Fidel Castro Negociando a democracia Lá na Venezuela Olha O Chave chegou a ter 1.500 cubanos Na sua segurança Então A questão de mais médicos Toma cuidado Tem muito agente aqui dentro Muito bem Faltando 100 dias Para a Copa O Brasil está preparado Para esse evento Da sua opinião Nós temos que enfrentar agora Já foi Se tivesse a A estatura Que teve Figueiredo No passado E não aceitar O convite De João Verlândia Para fazermos a Copa Não estaremos agora Correndo esse risco De termos sérios problemas Durante a Copa do Mundo E muita coisa Mais importante Que fazer com essa guerra Eu vou dizer uma coisa Para você O que aconteceu comigo Eu fui viajar no Carnaval E aí a gente fica triste Ser brasileiro Eu sou apaixonado Pelo Brasil Eu não gosto de viajar Vou viajar mais Para atender Para dizer que saiu Mas na verdade eu gosto do Brasil Eu não gosto de sair fora do Brasil Eu gosto de ir O único país que eu realmente gosto de ir É o Paraguai Porque eu tenho muitos amigos do Paraguai Então eu vou lá Porque tem muitos brasileiros Todos os amigos brasileiros Conheço bem Eu servi em Niuaque Mato Grosso do Sul Fiquei 3 anos lá Então eu gosto Agora eu fui no aeroporto Pegar o avião Aqui no aeroporto de Guarulhos Que vergonha para nós Ficou sem energia 40 minutos O povo daquele Sem energia Que lotado Não dava Para mexer Sem energia 40 minutos Você vai falar Mas isso pode acontecer De ficar sem energia Mas gente Qualquer emissora de rádio Pequena do interior Tem gerador Bota um gerador Acabou a energia Energia Oficial Aí que coloque Ligue imediatamente Qualquer rádio Que você vê no interior Rádio Qualquer rádio Acabou a energia Geraldo Jorginho Já começa a funcionar 30 segundos Aqui no SBT Você quer acabar a energia Agora em menos de 30 segundos Nosso gerador Que começa a funcionar Quer dizer O SBT tem um gerador Para manter a televisão no ar O aeroporto não tem Tem que ver Barbaridade Deixa eu ver O que você achou Sobre o resultado Da votação Sobre a formação De quadrilha Que foi agora No carnaval O povo nem está sabendo disso Então é uma pergunta Que você não vai saber Nem Que o povo Foi votado no carnaval É sobre o Supremo Tribunal Federal Com toda a certeza Na verdade O Supremo está se transformando Em uma comissão da verdade É Votaram no carnaval Que eu achei Uma sacanagem A verdade e a justiça Passou a serem Filhas do poder A Luciene Vieira Está mandando uma pergunta Interessante para você Os militares Apoiam as suas ideias? Olha eu tenho A minha turma São gerais de visão Atualmente Tem um vasto Círculo de amizagem As medias das forças armadas Ninguém tem me criticado E não tem E não tem nenhum general Que bota o peito para fora E fala Você é candidato General da reserva? Olha nós tínhamos Um excelente nome Mas infelizmente Ele não está aí Pelo que eu sei É Filhado a qualquer partido O general Augusto Heleno Foi comandante Eu convidei ele para vir No programa Ele não quis Um cara excepcional Mas infelizmente Foi convidado não foi? Ele não pôde Não quis O general Heleno Para vir no programa Foi convidado Olha aquele meu programa É liberado Eu trago o Jair aqui Que é de extrema direita Mas trago alguém Da extrema esquerda É só aparecer Agora eu fico feliz Eu trago O meu programa é liberado Eu entrevistei Aliás esse programa aqui Foi o único programa No Brasil Que entrevistou A presidente Dilma O ano passado Que entrevistou o Lula Que entrevistou o prefeito Que entrevistou o governador Aliás governador A gente Eu trago o senhor Com o maior carinho aqui De repente eu preciso Falar com o senhor Não consigo Para faz um mês e meio Que eu estou tentando Dar um recado Para o governador de São Paulo Não consigo O Alckmin Um mês e meio E um recado até importante Para você Mas não quero ir Lá não A sua assessoria É muito ruim Governador Vamos lá Silvinha Martins O Joaquim Barbosa Elogiou você Joaquim Barbosa Está aí Tem gente criticando Mas tem gente elogiando Numa entrevista agora Que eu dei Para o teu estúdio Aqui Para o Jornal Globo Aqui a Agência São Paulo Eu perguntei Por que você não me bota Na capa do Globo Já que o Joaquim Barbosa Me citou no Mensalão Ele me citou no Mensalão Ele falou que foi Eu fui o único deputado Que não foi comprado Pelo PT Por ocasião da votação Da reforma da Previdência E tributária Eles não botam isso Não botam isso Você falou para o jornalista Falei Fala aí Porque o Joaquim Barbosa Me citou no Mensalão Você não tem medo da imprensa Porque a imprensa te bate muito Bate demais Bate muito Aqui se bobear Se escorregar Uma palavra Eles vão em cima Exatamente Não Vão bater em mim Amanhã Porque eu trouxe você aqui Mas não tem importância Nem mim Porque você pode bater à vontade Não dou a mínima importância Porque eu acho que Tem que abrir o jogo Para todas as opiniões Não pode ser a opinião Só da esquerda Aqui não Aqui o meu programa É aberto Aberto Mas quando eu falo aberto É aberto mesmo E eu não desrespeito O convidado Quer que eu chegue Não vou xingar Convido terceiro Ele foi convidado Ele é meu convidado Vou convidar alguém Para a minha festa Vou xingar Aqui é a minha festa Eu convido para ele Para dar a opinião dele O Jair Bolsonaro Está dando a opinião dele Sobre o que ele pensa E eu estou perguntando Algumas perguntas da produção E algumas perguntas Minhas E a maioria De gente que manda Através do Twitter E nós estamos em Segundo lugar Da audiência no Brasil Ratinho Viu Ratinho O importante Não é do elogio É da citação Do Joaquim Barbosa Que ele foi a fundo No caso do Mensalão O que nós temos Nós parlamentares Temos para vender Dentro da Câmara É o nosso voto E ele conferiu Naqueles meses fatídicos Onde o aposentado Está pagando esse preço Até hoje Porque ele desconta E a NSS E a viúva também desconta Ele viu Ah, importantíssimo isso Ele viu E ele chegou à conclusão Que o único que votou Contra aquela proposta Que não levou grana Para aprovar Aquilo foi eu Olha, a Eliana Cunha Obrigado, Eliana Olha que O porto de Cuba Que o Brasil ajudou A fazer com o dinheiro Do BNDES É importante para o Brasil Que eu realmente É uma pergunta Que eu não sei É importante para o Brasil Eu não sei se é importante Só se for para Encostar lá Os navios negreiros Ou tumbeiros E trazer os escravos Cubanos para cá O que Cuba tem De recursos naturais Tem nada para exportar Açúcar O que que Açúcar E tal e o Mais nada Além disso Mais nada Nada Não tem mais nada E muito pouco O que que Cuba tem Para importar Também nada Aqui não tem dinheiro Não tem pouco Agora você pode ver Ratinho Não, não Tem pouca coisa Olha, a única obra do PT Ao longo de 11 anos Foi o Porto de Marial Uma vergonha E nossos portos aqui Tem problemas Muito problemas Muito problemas Silvia Regina Como você vê A atual situação da Petrobras? Olha, o que eu tenho acompanhado Que ela está aí Na UTI Assim como a Telebrás também Se São Pedro Não ajudar Se bem que o pessoal da esquerda Aqui não acredita em Deus São ateus Mas é difícil São Pedro Ajudá-los A Petrobras Não vai entender Está com a data Para entrar em óbito Muito bem Agora você pode dar Suas considerações finais Não sei o que quer dizer isso Mas pode falar Ratinho, eu como palmeirense E você também aqui em São Paulo Parabéns Nós ganhamos hoje da Portuguesa Mas agradecer o teu programa Dizer que eu estou à disposição Para discutir qualquer assunto De peito aberto Não fujo de qualquer tema Tenho independência Não devo favor Para político nenhum Do executivo E pretendo Se Deus quiser Manter essa linha E peço a Deus que me ilumine Para ajudar esse Brasil aqui Fugir De um comunismo Da ditadura Que se aproxima Com esse atual governo Que está aí Muito bem Está aí o recado E agora vocês vão assistir A Praça é Nossa Depois tem Conexão Repórter Obrigado Jair Um abração Todo mundo pode participar Desse programa Boa noite Brasil Boa noite Boa noite